Mano, tchau, tchau Eu vou aqui chegar E esse cara agora eu vou ter que espancar Porque você é um pivete Já que você é um cauda no Naruto Pode até chamar mais sete Pra ganhar de mim, então eu vou enfim Por isso que agora eu vou causar o seu fim Não vive a aventura de Tintin Eu sou sabota, malandragem, viver sem treta e sem dever, enfim É isso que acontece, então você fica quieto Você tá ligado, irmão, que o jornal é dialeto Ele já articula, jornal não gesticula Em caso de clínico, você tem que ler a bula É, foi maneiro Levanta a mão aí, rapaziada Quem tiver sentindo a vontade, tá ligado? Pode levantar a mão que não tem caô não Vamos embora Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E o que vocês querem ver? Sangue Sangue Mas demorou Você sabe que aqui você vai perder Pois hip hop Você veio só por lazer A vida é mais do que contradizer Você só fala de pula Mas a aula você capula Isso é lazer Você vai morrer A aula é contraditória Tipo uma fabulada Tô acabando com a sua história Mas você falou demais Aqui você vai cair Você fala de aventura Você perde e não dá uns pi São merda Então vem aqui que é elevado Até porque aqui você vê que você tá de pose É claro que você vai cair pra mim Sua derrota tá vindo na elevação de 3,14 Mano do céu Quem entende de matemática Pegou essa visão aí do pi Do 3 e do 0 Terminou a volta 30 segundos para a calma Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie Demorou Começa o seu talento é sutil Mas nem cê vim pro foot Só que você é futil Até porque meu parça Cê vê que é o que eu garanto Entrando em quatro linhas Cê perdeu nesse campo Até porque meu truta Cê sabe cê é moleque Te cabe em quatro linhas Ou melhor em oito versos Se é que cê me entende A rima vem aqui de boa Cê sabe que é o desvaneio Pois hip hop truta Cê sempre faz por ibope Sua rima é só mancada Por isso que eu te joguei pra escanteio Cê sabe que tu é infeliz Pois hip hop é mais do que ter juiz Até porque meu parça Cê não passou desforçado Pois é juiz Pode chamar que cê não tá no seu juizado Uau Tem resposta do outro lado Trinta cintos para a janela Mata ele Levanta a mão Demora Demora Oh 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 A gente vai aqui fazendo, cê tá ligado que jogou eu desenvolvendo, olha só, isso é verdade Me chamou pro fute, mas aqui é só tapa de validade, aí cê tá ligado, olha só irmão na linha Vou ganhando, fazendo a dancinha, suavidade, aqui na lírica, cê é matemática, mas eu sou legal É igual aula de educação física É maneiro, hein? Legal, legal Renan Duarte vota em 3, 2, 1, terceiro round de Renan Duarte Leite vota em 3, 2, 1, um pro terceiro, um pro Caldas Agora eu acho que eu fiz merda Mas tá bom, vai acontecer, mas vamos tentar, vamos tentar Não, não tem a se considerar Se tiver voto pro Jonão, terceiro round, entendeu? Fiz merda não, já me consertei Aí, cês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima, barulho para Jonão Barulho para Caldas Terceiro, para o ímpar Pode pedir mão Caldas pediu mão, barulho e mão pra cima para Caldas Alguém conta que o tio é cego Só no visual Só no visual? Então pera, ah, eu enxergo do mesmo jeito Não deu nada pra mim Já era? Já era? Barulho e mão pra cima, pra Jonão É isso? Terceiro, para o ímpar Caldas na voz, terceiro e decisivo, mão de vir Lentamente DJ É terceiro, rapaziada Cês pediram, então passa a vibe de merda Demorou já que cês querem terceiro? Levanta a mão já pra começar bonito já Levanta a mão geral, rapaziada Geral, 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 geral Você vai perder, falou de educação Isso aqui é uma física Cê tá vendo que hip hop é mais que ter essência Mas hip hop também que é química A questão de hip hop cê não atinge uma cavada de valência Seu merda, tô bem com hip hop Pois isso aqui é truta Cê vai perder só por aqui hip hop Cê acha que isso aqui, aqui é só consome Você é filho da fama Eu sou filho da fome Filho da fome, demorou, é o regresso Cê tá ligado, mano, é o acesso Olha só, moleque Se liga no meu papo Melhor você parar Porque agora eu te ataco Se liga no meu papo Olha só Melhor você parar Porque aqui na rima não vai dar B.O. Suavidade é o trem Cê é filho da fama, eu também fui Mas hoje pra minha família eu só quero o bem Cê quer o bem, eu quero o bem pra todos nós Isso é diferença de quem corre Sem ter menos um ao mais É só daqui você não entendeu Eu sou ligeiro Pois hip hop é fome É mais do que dinheiro É mais do que dinheiro Demorou se é ninguém Me diz pra mim aí dinheiro Quem que quer? Todo mundo quer parar com essa mentira Nessa verdade Não tem essa de só ficar em comunidade Fala sua boca Isso daqui é crueldade É claro que a visão é que o dinheiro é felicidade Isso cê tem que transformar dentro da comunidade Você não é hip hop e não transforma em comunidade É por isso que eu falo que é idiotice É o GMC de rap Que acha que tem que ficar só na mesmice É isso que acontece É bababundo Eu quero fazer dinheiro com rap e ajudar todo mundo Renan Duarte vota em 3, 2, 1 1 a 0 Caldas Por vocês Pela ordem de rima Barulho para Caldas Barulho para Jornal 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 Barulho para Jornal